Oi pessoal, vamos lá para mais questões e neste vídeo a gente vai ver duas questões de raciocínio lógico, beleza? Então vem aqui com a gente, se inscreva, compartilhe o vídeo e qualquer dúvida deixe nos comentários. Vamos lá, questão número 1. Se 1 é 2, 3 é 4, 5 é 5, então 8 é 8, 9, 7 ou 4? Olha só pessoal, numa questão que ele diz que é uma questão de raciocínio lógico e faz uma relação entre palavras e números, o primeiro passo que a gente tem em mente é a gente contar as letras da palavra. No caso aqui, o 1, esse 1 aqui pessoal, não é em si o algarismo 1 escrito dessa forma aqui, ele está por extenso. O algarismo 1 está aqui por extenso, 1, beleza? É lógico que 1 não é 2, é isso? 3, ó, 3, eu sei que 3 não tem como ser 4, mas o 3 está escrito, né? Por extenso. Bora ver a relação, a quantidade de letras e o número. O algarismo 1, ele é escrito, né? Por extenso, ele tem duas letras, ó, tem um U e tem um N. Então, se tem duas letras, 2 é 2, beleza? Bora ver os demais, se é esse raciocínio aí, né? Se é essa forma lógica aí. 3 por extenso, né? Tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, beleza? 4 realmente é 4, está batendo, é isso? 5, 5, 5, né? 5 por extenso escrito, né? Tem uma letra, 2, 3, 4, 5, beleza? Então, 5 é 5. Então, o padrão é, o número escrito por extenso, a quantidade de letras. 8, tem quantas letras? 1, 2, 3, 4. Então, eu posso afirmar que 8 é 4, de acordo com o padrão lógico da questão. Então, se 8 é 4, cabarito, letra D. Próxima questão, questão 2, deixa eu ver aqui, tá aqui, questão 2. Esse tipo de questão aqui, não tá caindo muito aí nas redes sociais. Olha lá, se 1 mais 3 é igual a 43, 2 mais 5 igual a 75, 3 mais 2 igual a 52. Então, 4 mais 5 é 9, 20, 95 ou 59. Olha só, pessoal. Eu sei que, né? A gente já sabe do nosso dia a dia, que 1 mais 3, 1 mais 3, eu sei que é 4. Se ele diz que é 43, né? Ele criou aí algum padrão lógico, né? Que vai servir para todos os exemplos, senão não é um raciocínio lógico, né? Só é uma questão de raciocínio lógico. Se o padrão construído no exemplo é o mesmo para os demais. Aí sim é uma questão de lógica, senão não é. Se chama de falácia, não é isso? Por que que ele diz aqui que 1 mais 3 é 43? Perceba o seguinte, ó. Que esse último valor aqui, ó, 3, né? Tá se repetindo, ó. O último algarismo aqui, ó. O 5 é esse último aqui, ó. O 2 é o último. Tá aí. Percebeu aí, né? A jogada do raciocínio do cara. Aí, ó, esse último algarismo, ele botou aqui no último lugar, né? O segundo algarismo. É que isso é normal. 3 mais 1, 4. Aí, ficou 43. 2 mais 5, ele botou o 5 aqui no último algarismo. E somou o normal. 2 mais 5, 7. Pegou o 2, botou no segundo algarismo, né? Segundo dígito. Somou o normal. 3 mais 2, 5. Então, esse é o padrão. Esse último aqui eu vou repetir. E aqui no primeiro, ó, primeiro dígito, eu vou fazer a soma normal. 4 mais 5, 9. Posso dizer, de acordo com o padrão lógico aí da questão, 4 mais 5 é 95. E 95 é o gabarito letra A, letra C. E aí, me diga aí se você encontrou, né, nas duas questões, um outro padrão lógico aí. Que você conseguiu resolver esse tipo de questão. Forte abraço. Até mais.